Bom pessoal, mostrando rapidamente aqui o evento de Shenlong Vou sair de perto que eu tô level baixo, senão ele me arrebenta É... Muito forte, tem muita vida Mas ele dá, se eu não me engano, o set completo O set completo de Shenlong aqui Vai ser difícil de matar um caboclo com... Com set... Ó, os caras tão... 15 minutos atacando e até agora Só tirou isso de vida O amarelinho ali Tá no final quase Tem 6 pessoas atacando Até o ADM, ó, que atrás mandou, ó Cuidado no... Pra não virar em você, senão você morre Eu tô level 64 Não posso ficar o panda Então... Tem que tomar muito cuidado com isso E aí... 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 Eu morre nunca velho Olha o tanto de vidro que tem isso Tá maluco Se ele me der um hit Acho que eu morro Os caras tão atacando Faz mais de 15 minutos Até agora nada Mas é isso Ahn... Ahn... Já estão terminando De matar um Vocês precisam procurar Pela cidade Ah tá O lixenron Cara... Não vou lembrar agora Onde que tem o lixenron Não vou lembrar Nossa... Ninguém vangueu O evento de rush Onde que tem o lixenron Não vou lembrar agora E aí Vamos ver no final quem que vai ganhar Ele tá fugindo aqui agora, ele tá ficando sem vida, ganhou Nossa, não dropou nada Caraca Vamos procurar, vai que a gente acha um Shenlong na cidade Nossa, mano, eu odeio TPC fraco por causa disso Por mecânica e câmera lenta Vamos procurar, vai que a gente acha que vai ganhar Aqui, achei mais um Esse tem bastante gente, não, são dois Caraca, são dois Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Quanto tempo eles vão demorar Bastante Vou finalizar esse vídeo aqui Vou iniciar outro depois pra não ficar muito longo Vamos ver Vamos ver